Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e neste vídeo eu venho falar sobre um assunto que também é muito comum nos consultórios e nos hospitais em que o coloproctologista é procurado, que é sobre divertículos. E eu quero fazer uma diferenciação entre divertículos e diverticulite, por isso que este é o título desse vídeo. É muito comum, para não dizer todos os dias ou quase todos os dias, tem pacientes que me procuram e que me dizem Doutor, eu estou com diverticulite e na verdade eles têm diverticulite. Ou outros casos, eles estão com uma crise de diverticulite e dizem, doutor, eu estou com divertículos. Eles usam a terminologia errada. O paciente não tem obrigação nenhuma de acertar a terminologia, mas sempre é bom nós procurarmos conhecimento. Mas você pode ter certeza que muitos médicos que não são especialistas, não se surpreendam com o que eu vou falar agora, Já vieram me passar casos ou pedir avaliação proctológica minha e me dizem, tal paciente está com divertículos. E na verdade ele estava com diverticulite. Ou muitas vezes foi falar e disse, ele está com diverticulite e ele estava com divertículos. Fazem a mesma confusão que pessoas leigas fazem. Só que a pessoa que está vendo esse vídeo, no seu caso você, você vai acabar esse vídeo tirando totalmente essa dúvida. O que são divertículos e o que é a diverticulite? Primeiramente vou começar com um dado. 60% das pessoas acima de 60 anos terão divertículos. Número importante, né? E quem alcançar os 80 anos, 95% da população, entre homens e mulheres, terão divertículos depois de se afachetar. Ou seja, quase todos nós teremos divertículos. Ou seja, esse vídeo é um vídeo muito importante pra você e pra mim, que estamos com o passar dos anos envelhecendo. Este vídeo eu vou falar de maneira muito clara e muito simples de entender. O objetivo dos nossos vídeos do Planeta em que o destino é um, é falar de maneira mais clara, com poucas informações técnicas. Se você quiser ver informação técnica, palavra difícil, você pode procurar no YouTube ou no Google, sobre divertículos, vai ter inúmeros profissionais falando de forma técnica. Mas o mais difícil é nós conseguirmos transmitir pra você, que é leigo, a maneira mais simples pra você poder entender. Sempre eu tenho essa preocupação com os nossos vídeos do Planeta Intestino. Divertículos são hérnias. Que surgem na parede do intestino, com o passar dos anos. O intestino vai cansando de trabalhar, como eu digo, pros meus pacientes. E vai formando algumas bolsas, algumas hérnias. Podem ser algumas, como podem ser várias ao longo do intestino. Eu faço sempre um pequeno teatro pro meu paciente, dizendo assim, imagina que a minha boca e o intestino. O divertículo é isso aqui, ó. É uma bolsa que surge pra parte externa do intestino. É uma hérnia. Como eu já falei, surge com o passar dos anos, devido a pressão da passagem das fezes e dos gases, que vão facilitando a criação dessas bolsas, dessas hérnias. Lembrando que divertículos nunca ocorrem no reto, na parte final do intestino. Eles podem ocorrer do sigmoide, que é a primeira porção depois do reto, e podem alcançar todo o intestino grosso, chegar até o seco. Existem divertículos no intestino delgado, é mais raro. No estômago, no esôfago, no intestino, na parte inicial do duodeno. Mas o que eu vou falar hoje aqui é sobre os divertículos do intestino grosso. Existem duas classificações que eu quero falar bem simples. São divertículos hipotônicos, que acontecem no lado direito do intestino, cólum ascendente e seco. E existem os divertículos hipertônicos, que ocorrem no lado esquerdo, principalmente no cólum sigmoide e no descendente. Por que muda essa terminologia? Os divertículos hipertônicos, do lado esquerdo, acontece que a musculatura do intestino, por causa desses divertículos, vai ficando cada vez mais apertada. O tônus aumenta, o calibre vai ficando o intestino cada vez menor. E no lado direito, isso dificilmente, para não dizer nunca, ocorre. No lado direito, quando ocorre divertículos, é apenas por flacidez da musculatura. Até a conformação dos divertículos são diferentes. Geralmente no lado direito, os orifícios, a boquinha do divertículo, é mais larga. E no lado esquerdo, o orifício geralmente é um pouquinho mais estreito. Então é importante a diferenciação, porque logo nós vamos falar sobre complicações dos divertículos. E as complicações do lado direito, são diferentes das complicações do lado esquerdo. Por que é que nós adquirimos ao longo da vida divertículos? Quais são as causas dos divertículos? Eu separei algumas. Primeiro, é envelhecimento, como já foi falado. Segunda causa, pouca ingesta de fibras. A maior parte dos países industrializados, inclui-se isso o Brasil, ingerem pouca quantidade de fibra. Isso faz diminuir o bolo fecal, faz com que a pressão do intestino se aumente, e isso facilita a formação dos divertículos, destas hérnias no intestino. Só apenas para ilustrar, existem algumas tribos africanas que já foram estudadas, uma delas foi em Uganda, de pessoas lá que se ingeriam só fibra, só cereais, só frutas, só legumes, só verduras. Essas pessoas foram estudadas, e quase a totalidade, mesmo de pessoas acima de 60 anos, não apresentavam divertículos. Aí prova que a pouca quantidade de fibra ingerida é uma das causas de divertículos. Terceira coisa, causa genética. Tem pessoas que têm divertículos com 50 anos, com 40 anos, até com 30 e poucos anos, eu já tive pacientes com divertículos. Isso tem muito a ver com carga genética. Pessoas constipadas, que têm o intestino preso, pela grande força, pela grande pressão que o intestino, que o cólon tem que fazer, para expelir as fezes, têm uma predisposição maior de ter divertículos. Então tem que ser cuidado o funcionamento do seu intestino. E o que tem falado-se muito ultimamente nos estudos, nos congressos, é que pessoas que têm uma carga de ansiedade, uma carga de nervosismo muito grande no seu dia a dia, responsabilidades muito intensas, têm uma chance de começar numa faixa etária mais jovem, antes dos 50 anos de divertículos. Estão até relacionando alguns estudos com a síndrome do intestino irritável. Nós temos artigos escritos sobre isso, que relacionam divertículos com ansiedade, divertículos com a síndrome do intestino irritável. Por isso que também temos visto em pessoas jovens aparecer divertículos. Quais as complicações de pessoas que têm divertículos podem ocorrer? Primeiramente, eu gostaria de dizer que a imensa maioria das pessoas, e que bom por isso, que vão ter divertículos, ou que durante um exame de colonoscopia, que é um exame que examina o intestino por dentro e descobre-se divertículos, muitos nunca vão sentir nada ao longo da vida. Só vão saber que têm divertículos por causa do exame de colonoscopia que foi realizado. Como tem outras pessoas que terão alguns sintomas vagos, não muito intensos, mas é muito comum pessoas sem divertículos relatar, doutor, eu tenho uma dor frequente, principalmente, no meu lado esquerdo. Por que no lado esquerdo? No lado esquerdo, onde está o colom sigmoide, que é o colom que geralmente e mais frequentemente tem divertículos, e dizem, é uma dor chata, não é uma dor, é um desconforto. De vez em quando dá, de vez em quando desaparece, quando eu estou com essa dor e eu defeco, eu vou aos pés, parece que a dor desaparece. Outras pessoas dizem que tem dificuldade de eliminar gases e você descobre que ela tem divertículos. Outras pessoas queixam-se de que a barriga fica estufada. Outras pessoas que têm divertículos notam que tem crises de diarreia de vez em quando. Outras notam que pioraram o funcionamento do seu intestino. Esses são os sintomas mais comuns de pessoas que têm divertículos e que nós fazemos às vezes o exame e você descobre os divertículos. Os sintomas intensos de divertículos, que é quando o divertículo está inflamado, quando o buraquinho ósseo do divertículo tiver uma hiperproliferação bacteriana e inflamar e muitas vezes ele obstrui, aí dá a famosa diverticulite. Aí nós já podemos já fazer essa diferenciação. divertículos é a hérnia e a diverticulite é quando está inflamado, quando você está com muitos sintomas. Aí acontece algo que é muito chato. É uma dor muito forte na barriga e no abdômen, geralmente no lado esquerdo ou embaixo do ventre, do umbigo para baixo, não que não possa ocorrer em outras partes. Tem pessoas que ficam com dificuldade de urinar e até de defecar por causa da dor. Outras pessoas quando a crise é muito intensa tem febre, tem vômitos e tem pessoas que a crise é tão intensa que essa hérnia pode perfurar e pode ter fezes liberadas para fora do divertículo. Que aí é uma situação de emergência, que a pessoa tem que fazer uma cirurgia de urgência. Mas na imensa maioria dos casos com diverticulite, quando inflamado, divertido, eu quero lhe dizer que mais de 90% dos casos eu consigo resolver apenas com tratamento clínico. Com jejum, diminuição da dieta, antibióticos específicos para infecção, anti-inflamatórios. Outras pessoas quando a infecção é um pouco mais intensa tem que internar para fazer soro, para fazer medicação na veia. Mas a grande maioria dos casos de diverticulite nós resolvemos de maneira simples. Só que você tem que estar com acompanhamento num coloproctologista. Porque a diverticulite às vezes é algo que é muito severo. Existem outras complicações dos divertículos. Uma delas chama-se hemorragia digestiva baixa. O que é isso? É uma pessoa que sangra em grande quantidade pelo ânus, pelo réton. E geralmente isso quando acontece é dos divertículos do lado direito de divertículos hipotônicos. Como essa diverticulite que eu falei há pouco, geralmente quando dá essa inflamação é no lado esquerdo mais frequentemente. E essas pessoas que têm esse sangramento, essas pessoas muitas vezes têm que ser internadas. na maior parte das vezes ela para com tratamento com suporte especializado. E apenas 10% dos casos tem que fazer um procedimento ou uma colonoscopia para ir cauterizar o vaso ou às vezes até tem que abrir o abdômen fazer uma laparotomia para tirar o segmento do intestino que está sangrando. Mas isso também é em casos raros. Existem outras complicações por exemplo fístulas do divertículo do intestino para a bexiga que a pessoa acaba urinando fezes algo raro mas que também acontece e teria outras para eu falar mas especificamente as mais comuns é a diverticulite e o sangramento essa hemorragia digestiva baixa que pessoas que tomam A.S. aspirina tem que suspender anticoagulantes tem que suspender em relação a tratamento manejo por exemplo pessoas que têm divertidos pessoas que fizeram o exame de colonoscopia descobriram divertículos e têm apenas alguns sintomas vários tem que operar as pessoas chegam muito no meu consultório até que consultam com médicos não especialistas e dizem doutor o meu doutor quer me operar o meu cirurgião porque eu descobri divertículos eu lhe digo que a cirurgia para divertículos é em último caso só se opera divertículos quando a pessoa teve mais do que três ou quatro crises de diverticulite clássicas não é só a dorzinha a diverticulite clássica é aquela que nós temos que entrar com antibióstico temos que fazer um jejum muitas vezes temos que internar só aí nós pensamos em programar uma cirurgia eletiva para retirar o segmento que está lhe dando essas inflamações de diverticulite de forma sistemática e de forma seriada e obviamente nesses casos como eu falei diverticulite perfurado tem que operar mas a maior parte dos divertículos são tratados apenas com manejo clínico e pessoas que estão me ouvindo que tem divertículos ou que terão divertículos já vou levar lhe dar umas dicas simples porém valiosas para o seu caso primeiro ingira grande quantidade de fibra para divertículos tem que ser reposto fibra muitas vezes tem que dar fibras sintéticas ou seja fibras que você compra em farmácia exemplo psyllium policarbofila mas aguarde que o seu próptologista vai lhe prescrever a fibra mais correta para o seu caso segunda coisa faça atividade aeróbica caminhadas como eu já citei em um outro vídeo caminhada de 30 minutos todos os dias isso melhora peristaltismo faça com que não fique gases presos nem resíduos fecais dentro das tuas hérnias ingira 2 litros de água por dia já tivemos um vídeo também feito sobre a importância da água para quem tem divertículos a água é remédio para o seu intestino outra coisa fundamental para quem tem divertículos não aumente de peso e se você puder perder um peso perca perca peso está sendo descoberto e muitos estudos já tem sobre isso que pessoas obesas ou que aumentam o seu peso de maneira progressiva cada ano tem o risco de 10 vezes mais de ter diverticulite eu falei 10 vezes podia dizer o dobro são 10 vezes mais essa semana que passou eu tive um paciente obeso obeso mórbido que já teve várias crises de diverticulite eu sugeri para ele fazer a cirurgia bariátrica a cirurgia de redução gástrica redução de estômago para evitar que fique dando-se as crises de diverticulite cuide com o seu peso não aumente de peso tem outras pessoas que eu prescrevo quando aquelas pessoas que tem aqueles divertículos hipertônicos muito contraídos que tem dores seguidas muitas vezes temos que prescrever antiespasmódicos que são medicamentos que relaxam a musculatura do intestino e muitos desses nós utilizamos também em síndrome do intestino irritável por exemplo o brometo de eutilonio brometo de epinavério mebeverina trimebutina entre tantos outros não faça uso deles por causa do vídeo procure o seu coloproctologista que vai lhe orientar a real necessidade dessas medicações como também tem anti-inflamatórios para o intestino são os salicilatos são os medicamentos que também se usam em doenças de inflamação no intestino tipo doença de Crohn retocolite que também estão sendo estudados que nós damos como forma de prevenir outras crises também o seu coloproctologista vai lhe orientar porém você que já quer se prevenir de ter crises siga estes conselhos que eu passei nesse momento logo você pode agora no final desse vídeo entender que divertículos são as ergas e diverticulite é a inflamação tem pessoas que tem divertículos que nunca terão diverticulite e muitas pessoas chegam e me dizem doutor eu quero me tratar com o senhor porque eu tenho diverticulite eu digo não você pode ter tido uma crise de diverticulite porque se você tivesse com diverticulite você estaria com muita dor aqui na minha frente deu para entender a diferença eu quero lhe agradecer pela atenção nesse vídeo e eu quero mais uma vez lhe convidar conhecer o nosso site www.planetaintestino.com.br e se cadastrar lá tem um local para você colocar o seu nome e colocar o seu e-mail em letras minúsculas sem espaço e depois que você confirmar o cadastro agora vem a parte mais importante que as pessoas estão falhando nessa parte e por isso que o cadastro não está sendo concluído você vai na sua caixa de e-mails porque você vai receber um e-mail para confirmar o seu cadastro só não procure isso na caixa de entrada vai no spam no lixo eletrônico nas indesejadas terá lá uma senha que você vai usar para acessar a área VIP é uma área do site para você poder assistir os vídeos que não são públicos e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo